O crime ocorreu no dia 25 de agosto do ano passado. Três mandados de prisão foram expedidos pela justiça. Dois foram cumpridos contra José Escórcio Serqueira, que segundo a polícia foi o mandante do crime e também o filho dele, José Escórcio Serqueira Filho, acabou sendo preso. O outro mandado de prisão foi expedido contra Francisco da Silva Souza, que permanece foragido. Foi ele que, segundo a polícia, contratou os pistoleiros que tiveram participação nesse crime. O Francisco da Silva Souza, que é policial militar aposentado, teria pago R$ 10 mil para o assassinato de Raimundo dos Santos Rodrigues e também para a tentativa de homicídio da esposa dele, que foi identificada como Maria da Conceição Chaves Lima. O ex-policial, o policial militar aposentado, ele já é investigado pela polícia por participação em um grupo de extermínio que atua naquela região. Os crimes foram motivados pelos conflitos agrários e também o desmatamento, que segundo a polícia, ocorre de forma ilegal nessa parte do estado do Maranhão.